Assumo o PMDB hoje por uma conjuntura. O nosso presidente, o vice-presidente Michel Temer, nos últimos dias foi vítima de uma série de ataques, de uma série de manipulações, sofismas, armações e agressões. E ficava numa situação difícil, porque ao mesmo tempo que é vice-presidente da República, com todo o poder institucional que tem, é também presidente do PMDB. E em tese, teria que descer ao debate, teria que expor posições e mais do que isso, teria que fazer enfrentamentos. Então acho que o PMDB ganha com vossa excelência, assumindo a presidência do partido. Agora, creio que a saída do vice-presidente Temer da presidência do PMDB é uma ação tardia para disfarçar o indisfarçável, que o vice-presidente Michel Temer está há muito tempo articulando freneticamente esse impeachment. Eu era presidente da UNE no processo do impeachment do Colo e tentei ligar para o vice-presidente Itamar Franco. Sabe qual foi a resposta de Itamar Franco? Eu não posso atender e nem falar com o presidente da UNE, porque eu tenho responsabilidades institucionais como vice-presidente da República. E a saída está na regra, está na Constituição. Qualquer outra saída mirabolante, me desculpem, aí sim é golpe. Aí sim é golpe. Não, eleições gerais para todo mundo. Está na Constituição? Não. Todo mundo renuncia. Está na Constituição? Não. Não há nada mais grave para um partido político, principalmente um partido das dimensões e da expressão do PMDB, do que ficar alheio, do que virar de costas para o sentimento daqueles que o transformaram nesse grande partido. Eu, como vossa excelência aqui afirma, também não sei a posição que o PMDB irá tomar nesses fatos ou nesses episódios que nos aguardam. Espero que seja pela virada de página no país. Como presidente do PMDB, estarei em qualquer debate. Não vou descredenciar quem pensa diferente. Respeito quem pensa diferente. Agora, nós não vamos também aceitar ataques de descredenciamento. O PMDB não está pregando golpes. E assim é a democracia. E assim é o jogo democrático da maioria dizer efetivamente o que pensa e o que quer.